De volta com mais Papo em Dia pra vocês. Daqui a pouquinho tem música, mas antes quero dar um recado importante. Hospital e Maternidade Frei Galvão. Estamos juntos nessa campanha, todo dia, lembrando você, trazendo você pra gente pra fazer essa ajuda que é tão importante, gente. Muda a vida de milhares de pessoas. Presta atenção nesse vídeo. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com sete andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Boa, Padre Alessandro Campos. Gente, para ajudar é muito fácil. Tem o site Esperança para Todos. Esse site que está aparecendo aí. Você entra e colabora e ainda concorre a sorteios semanais. E no final tem um grande prêmio de 50 mil reais. Um vale-compra de 50 mil reais. Você ajuda as pessoas. Muda a vida das pessoas e ainda concorre a prêmios, gente. Maravilha. Hospital e Maternidade Frei Galvão. Estamos juntos. Tá. Povo de Deus. E aí? Pronto. Como estamos? Vai cortar o cabelo? Decide. Melhor não. Vamos esperar. Amadurecer a ideia. Amadurecer a ideia. Gostei. Mas você vai ver. É muito bom cortar o cabelo, gente. Eu queria segurar mais um pouquinho, né? Eu corto muito o cabelo. Adoro. Vamos para a massa. Vai. Nossa massa está pronta. Nós vamos agregar a carne moída. Vamos agregar a carne moída. Isso. Ai, gente, croquete. Que delícia, né? Muito bom. E é muito rápido de fazer. Parece que tem muito passo a passo, mas não. É rápido de fazer e é um lanchinho bem gostoso para o final de semana, para as crianças. Nesse friozinho, né? A gente só faz comer, 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 comer. E bota a criançada lá para ajudar a fazer o croquete. Eles vão super gostar. Ai, eu amo croquete. Aquele molho que eu derrubei é de que mesmo? Pimenta. De pimenta? Já está ali. No lugar. Novamente. É. É ardido ou não? Não, ele é bem suave. Bem suave. Mas aumenta, né? Não é aumenta, né? Ele prolonga o sabor. Sim. Bom, agregou, hein? Como é que é? Eu acho até que abre muito o apetite. Pimenta? Eu acho, é. Vamos comer mais não, então, gente. É perigosinho. Eu já tenho o apetite. E ainda como pimenta? É meio perigosinha a pimenta. Eu não sabia, gente, que pimenta aumentava o apetite. Eu acredito que sim. É minha teoria. É minha sua teoria. Acabei de inventar a teoria. É a chefe. É minha teoria. Vocês gostam de pimenta? Eu também. Vocês não gostam de nenhum dos dois? Poxa, o croquete tem pimenta. Não, isso suavezinho assim, a gente dá uma picadinha, vai ser bom. Poxa, vai sobrar croquete, eles não gostam de pimenta? Pois é. Vai sobrar croquete. Eles não, eles que um pouquinho come, um pouquinho come, vai. Massa pronta. Aí rola aquela relação, né? De massa e vem, vai. Faz exercício, pra quem não curte academia, já, ó. Exercício. Você faz academia? Não. Não. Faz uma corriginha, um caminhar. É, uma caminhadinha de leve. De leve. Bem de leve. Gente, eu não sei o que seria da minha vida sem atividade física. Mas eu ando muito preguiçosa, porque eu era mais ativa. Eu corria, né? Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Não tem jeito. Como tudo, né? Exato. Boa. Agora é só fritar? Não, nossa massa tá pronta, nós vamos bolear. Eu fiz porção de 25 gramas. Aí fica a critério. Rendeu 52 unidades. Tá. Nós vamos bolear. E empanar. Eu já trouxe uma aqui. Pronta pra... Cadê a mágica? A mágica. Batem os tambores. Tantan. Pronto. Prontinho. É disso que eu tô falando, Brasil. Vem. Mostra aqui. Ela empanada, bonita, pronta pra ser frita. Olha, até rimou, gente. Empanada, bonita, pronta. Você gosta, né? Nós vamos passar primeiro na clara do ovo e depois na fria. Se você fritar, eu queria que você desse uma dica, porque eu sei que é muito importante, né? A fritura tá quente, fria, a fritura ser usada, a gordura, o óleo já ter sido utilizado. Fala pra gente aí dos segredos de uma boa fritura. Eu não indico reutilizar óleo. Não, né? Porque fica... queima, né? Tomar cuidado na temperatura, não deixar a temperatura subir muito. Você joga o fósforo? Então, eu não jogo. O que você faz pra saber que o dedo tá quente? É que a gente usa termômetro, né? Na culinária. Que nada de fósforo, gente. Sim, fósforo eu não indico. Não é bacana. Caiu a teoria do fósforo, gente. Minha mãe fazia, minha avó fazia, né? Eu fazia antes de ter formação, agora não. Tem um termômetro? Tem um termômetro que você... Trouxe ele aí pra gente mostrar? Eu nem sabia que tinha termômetro. Você sabia, os meninos? Na próxima vez eu trago. Aí você coloca o termômetro. Onde eu compro esse termômetro? Em casos que vende produtos pra confeitaria. Ah, aí você coloca lá, apitou, tá na temperatura. Qual é a temperatura ideal? Mostra lá. É, aí dependendo do preparo, normalmente quando você vai fazer algum... Ah, usar o chocolate ou mesmo a... O croquete, por exemplo. O croquete. Uns cento e quarenta, por aí. Cento e quarenta. E um chocolate? Então, aí depende. Você tá aqui em saia, quando é que você vai fazer um chocolate, aquele chocolate caindo assim, pelas coberturas todas? Temos marcado. Quando é que você vai trazer? Você traz aquelas cascatas que chama, né? Tem, mas a gente providencia. Aquela cascata de chocolate, assim, tipo um papo em dia, chocolate. A gente providencia. Um chocolate quente nesse tempo, hein? Então, gente. Um delícia. Maravilhoso. Não é por nada não, mas o meu chocolate quente é imbatível. Ah, boa. Podia ensinar um chocolate quente. Você faz com creme de leite essas coisas, não? Sabia. Maravilhoso. Leite condensado? Não. Não? Só o creme de leite? E aí, não pode falar Marco, Nescao, ódio? Não, não uso. Ah, chocolatado. Eu não uso o chocolatado, não. Mas podemos marcar. Você não usa o chocolatado? Não, eu uso o chocolate mesmo. Parra de chocolate? Não, o chocolate em pó, mas 50% de... Porque o achocolatado, ele contém muito açúcar, então ele altera o resultado final. Deixa muito doce, muito enjoativo, então eu prefiro usar o chocolate. Chocolate próprio pra coqueiraria. Aí, gente, já aprendeu a fazer um, tá vendo? A gente tá ensinando croquete, já aprende aí de lambuja. Lambuja é muito antigo, né, gente? Tô me entregando. Ó, enquanto você frita aí, então, vamos cantar? Uh, vamos. Um palco é de vocês, hein? Pietro, no nosso Papo em Dia. O que vocês vão cantar agora? Eu vou cantar o meu último lançamento, chama Cor de Nome. Cor de Nome? É, e uma homenagem a todas as formas de amar. Ó, que lindo, arrasa. Ah, pra que se prender, amor? Não precisa de cor de nome, só deixa eu te levar. Relaxa, relaxa, relaxa. E se eu gostar de conhecer novos gostos, sabores e tons? E não importa quem carrega essa boca se o beijo for bom. Eu é que não vou passar vontade, aceito qualquer forma de amor. Não tem fronteiras, limites no meu amor. Se você não reparou, é sobre amor. E sobra amor. E sobra amor. Ah, pra que se prender, amor? Não precisa de cor de nome. Só deixa eu te levar, relaxa, relaxa. Ah, pra que se prender, amor? Não precisa de cor de nome, só deixa eu te levar, relaxa, relaxa. Só, 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 só. É sobre amor. Só, 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 só. E sobra amor. Só, 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 só. Ah, pra que se prender, amor? Não precisa de cor de nome. Só deixa eu te levar. Ah, pra que se prender, pra que? Pra que se prender, amor? Ah. Uhul! Cor de nome, Pietro, no nosso Papo Índia. Que coisa linda! Onde foi gravado esse clipe? A ideia foi sua, com certeza. Aqui em São Paulo, com o meu amigo diretor Tiago Nascimento, a gente surge as ideias, né, a partir da música, de colocar pessoas diversas, mas eu queria colocar as pessoas primeiro num aspecto de argila, não sei se você viu todo mundo com a cara meio pintada, como se fosse nós que viemos do pó e que somos todos iguais nesse sentido de onde a gente vem, o nosso nascimento, e que depois se transformam as personalidades, e aí cada um tem um cabelo, cada um tem um corpo, um estilo, e aí meio que essa transformação e eu ali como um personagem central, experimentando todas essas formas de amar, como se me desprendendo daquelas amarras. Por isso que tem as correntes. Legal, parabéns, adorei, fiquei viajando ali no trabalho, gostei. Gente, seguinte, como ele é do teatro musical e a gente gosta muito de colocar as pessoas em saias justas, então a gente vai pedir pra ele fazer tipo um número de musical, que musical que é super pra fora, topa, Pietro? Ora, eu não vim com meu sapato de dança, mas vamos lá. Vamos lá? Venha. O que que é que vai ser? Fatal. Fatal? Fatal é o responsável pela sonorização. Fatal, o que que você vai me botar, Fatal? O qual é a música, maestra? Se prepara, que eu vou te puxar no mesmo número. Ele já me ensinou o que tem. Ah, você quer uma música? Fala uma música. Ah, coloca uma coisa bem... Mula Rouge. Mula Rouge. É, é um... E a gente vai fazer. Fala a sua... Ele chegou aqui no programa... O meu passo de assinatura? O passo de assinatura. Eu vou criar o meu agora. Tá meio Karatê. Tá meio Karatê, tá. É, faz uma coisa mais sensual, assim. Mais sensual? É, desenvolve o passo. Uma coisa chique. Gostou? Tá bem bailarina, flor da noite. Flor da noite? Eu gosto de flor da noite. Fatal, consegui enquanto a gente tá aqui? Fala, vou fazer. Mula Rouge. Pode ser um quebra-nozes também, né? A gente faz um número de balé. Nossa, sério? A gente faz tudo aqui, né? Ou uma coisa meio Dancing with the Stars também, né? A gente faz uma salsa. O que eu queria fazer é sapateado, gente. Ah, eu já dei outro sapateado. Adoro sapateado. O meu sapateado, da S. Pitilini. É essa? Esse é o Mula Rouge? Não, gente, isso não é Mula Rouge, não. Isso é Ivete. Quase acertou. O Mula Rouge. Sabe essa? Não sei, mas eu improviso. Vai uma pirueta? Vai. E agora? Faz o quê? Bem romântica, né? Eu achei que era uma coisa... Vai lá. É. Aplausos, gente. Eu quero aplausos. Eu aí me matando aqui no palco. Gostei. Volta. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Tá, não. Aplausos, gente. Que valeu. Pelo menos a gente se diverte. Vem, chegou a hora. Vale um croquete. Vale um croquete, gente? Vale um croquete. Ele já pegou, gente. Não dá nem chamar. Espera, agora? Trouxe um pro senhor. Doutora sem roladeira. E agora? Gente, eles já provaram o croquete. Olha isso. Ó, quase. Chefe, e aí? Já fritamos? Ah, que bonito. Deixa eu mostrar, vai. Você gosta de teatro musical, chefe? Gosto. Ah, eu também adoro. Eu canso nesse programa, né? Olha que bonito, gente. Nossos croquetes prontos. Quentinho. Vamos no Ricardão. Você gosta de croquete, Ricardão? Tá aqui, prontinho. E tá sequinho. Sequinho. Tem um truque pra ficar assim, sequinho? É a farinha... Eu uso a farinha de rosca que eu preparo em casa. Na verdade, não sou eu. A minha sogra que prepara. Mostra ali fritando o bolinho. Olha aí. Olha que bonito. Borbulhas de amor. Olha que maravilha. Ai, eu sei se vocês ficaram com fome aí em casa. Vamos provar. Eles já provaram. Eu falo, vamos provar. Eles pegaram já. Sabe aquele povo que pega o doce da mesa da festa na hora do parabéns? Não tem nada. Não comida. Porque pega os doce antes do parabéns, entendeu? Eu tenho até técnica pra isso. Você tem técnica, né? Manda a criança. Eu mando a minha filha. Pega lá o docinho da mamãe. Vai. Não, mãe. Não cantou parabéns. Vai. Não, menina. Vamos provar, então? Bora. Vocês fingem que não provaram. Não, foi frio. Agora o sabor vai ser diferente. Isso. Agora vocês vão comer um quentinho, que é diferente, né, chefe? Muito. Olha como ela é caprichosa. Olha que bonito. Você que faz? Sim. Não, esse foi a minha amiga que fez, a Adriana. Eu fiz o guardanapo. Você arrasou. Olha que bonito, gente. O detalhe. Eu adoro detalhes, olha. O guardanapo foi feito por mim. Agora o... Vou colocar dois. É, ela ia colocar só um. Fiquei olhando, sabe? Ela ia colocar só um croquete pra mim. Vamos provar. Vamos no Instagram das pessoas, gente? Daqui a pouquinho a Meire vai mostrar o resultado aí, a visagista que fez aquele corte maravilhoso aqui ao vivo. A gente vai mostrar. Vamos começar? Eu acho. Tá na frente ali daquela câmera. Isso. Vamos Instagram agora. Vamos começar com um da chefe, Elan Bispo? Bora. Podemos mostrar o Instagram da galera? Sigam, comentem, mandem pros amigos. Por favor. Esse é o Instagram da chefe. Ai, olha só os bolos, gente. Que coisa mais linda. É difícil fazer esses bolos de massa americana? Pasta americana que fala, né? Não, eles são em chantilly. Ah, não é de pasta americana? Ué, menina, como você consegue fazer desse jeito? Eles são feitos em chantilly. Que delícia. Qual que é o seu bolo, assim, carro-chefe que todo mundo pede? Cenoura. Cenoura? Até mesmo pra festa. Jura? Sim. Imagina o seu bolo de cenoura, hein? Que maravilha. Que maravilha. Você podia ensinar ele um dia aqui? Posso. Porque bolo de cenoura a gente consegue, né? Fazer comer o bolo. Nossa, ficou lindo. Bolo de cenoura com roupa de festa que eu falo. As pessoas encomendam bastante. A gente faz os bolos temáticos. Aquele ali com aquela flor é um bolo de cenoura. Olha lá com as concorrentes. Acho lindo. Não tem uma foto minha ali com você. Não, mas vai ter hoje. Vai ter hoje. Ah, é dela se não tiver a foto hoje, hein? No feed. Vamos provar? Agora vamos pro Instagram dos meninos. Pietro. Vamos pro Instagram do Pietro. Mostrar todo o trabalho desse artista. Arroba-se. O que você costuma... É você que cuida? Aham. Ali são as apresentações no programa que eu fiz. Canta comigo. Ah, você participou do Canta Comigo. Sim. Que maravilha. Aí são umas postagens aí do clipe, aí do Fashion Week essa semana. Você gosta de moda também? Sim, sim. Eu adoro moda. Foi no Fashion Week. Tá bem que eu arrasei no Fashion Week. Você arrasou lá? Foi bom o evento. Foi ótimo. Eu achei muita gente criticando. Mas tava bacana? Não, foi gostoso. Super organizado. Assim, eu me diverti muito. Aí esse é do clipe, do Cordinome que eu cantei aqui pra vocês. Cordinome é o que você tá trabalhando agora. Isso. É minha mamãe ali no meio. Cadê a sua mamãe? Ali. Que tem uma loja de feca ali. Estilista. Agora, você canta vários estilos, assim. Você gosta desse experimento mesmo? Você pretende fixar em um? Você tá experimentando? Você sabe como é o negócio do teatro musical, né? A gente tem que cantar o que é a proposta. Então, isso também veio pra música. Eu gosto de cantar a proposta. Mas o que eu mais gosto mesmo é a última música que eu vou cantar. Você vai encerrar. É. Nossa, fiquei ansiosa agora. Eu tô ansiosa por isso aqui. Prova, então. É o seguinte, vocês vão provar. Enquanto vocês provam, eu vou lá ver o resultado do corte de cabelo. Combinado? Estão prontinhas, já? Todas fechadas, menos aqui o baralho. Meire, olha ela. Tá, Gisele? Pá, pá. Que linda. Vou pegar o microfone. Peraí, fica aí apresentando. Gi, vou apresentar esse corte pra você, então. Vem. Segura aqui pra você. Nossa, que linda que ficou. Obrigada. Continuou longa. Gostou? Gostei. Fala a verdade. Falando. Você achou mais lindo. Estou falando. Fala aqui pra essa câmera, pertinho assim. Tô linda. Tô linda. Eu gostei muito desse corte. Eu gostei também que ele ficou mais... Leve. Leve. Deixou o semblante mais leve. Sim. E ficou grande. Eu não tirei nada do comprimento, Gi. O que eu explico é isso. Você pode ter um cabelo moderno, sem mexer no que as pessoas não gostam. Elas gostam de manter o cabelo comprido, mas olha essa franja. Olha como mostrou o rosto dessa menina. Gente, ela apareceu e ela continua com o cabelo longo, porém, olha um monte de camadas invisíveis. Então, tanto faz ela usar liso ou ondulado, ela tem um cabelo sensacional e moderno. E combinado com o que ela queria, não mexesse no comprimento, eu não tirei nada de comprimento. Não queria no comprimento, não queria mexer no comprimento. Fala. Ela mudou de ideia, porque ela ia fazer um chanel. Não, mas eu volto pra fazer um chanel. Você volta. Volto. Mudou de ideia. Mas ficou linda, viu? Você gostou muito? Gostei muito. Seu papai vai ficar feliz? Vai. Eu espero. Eu espero. Você pediu pra ele, não? Você falou pra ele que ia cortar? Não. Não falou, só falou, tô indo. É. Eu adoro. Vamos ver atrás o cabelo? Vai, faz assim. Baixa a cabeça assim. Ó, dá pra perceber, mesmo no vídeo, as camadas, ó. Esse que é o Invisible Layers, entende? Você faz camadas sem marcar. E o resultado é esse, gente. Então, assim, pras cabeludas, as amantes do cabelos longos, não precisam ter medo. Cabelo Gisele. Passa por uma consultoria. Todo mundo tem esse cabelo com ondas, né? De Gisele. Eles gostam, né? Porque dá uma sensualidade, né? A onda, ela traz uma sensualidade. Eu falo agora, é verdade. É por isso. Ficou fatal. Vamos chamar o Instagram da Mayne, pra gente conhecer também o trabalho dela aí. Vocês podem seguir, marcar pra ir lá cortar o cabelo, curto, fazer as ondas. Ela também dá curso, não é isso, Mayne? Sim, eu ministro cursos. Esse é o meu Instagram pessoal. Também tem o Instagram do salão, que é o MC2Hair. E serão todas bem-vindas lá no meu perfil, né? E o que eu puder ajudar mulheres a resgatar a autoestima através do corte, estarei aqui. Ficou lindo. Então, assim, a minha função é essa. Esse é o videomaker? Ele é meu videomaker. O Evandro. Evandro, você arrasou, hein, Evandro? A gente tem que mostrar, né? Porque todo um trabalho, né? Tem uma galera por trás e ninguém sabe. E eu posso agradecer, então, em especial, o Evandro, que é o meu videomaker. A minha social media pre, que não tá aqui. E a Daiane, que é a minha assistente. Ela tá ali também. Oi, Day. Bem-vinda, viu? A Daiane ajuda muito, assim, na preparação dos cabelos, nas finalizações. Isso é tão importante, né? Importantíssimo. Eu tenho outras pessoas que estão comigo, né? Que ficaram lá no salão. Que trabalham diretamente comigo, mas os que estão aqui hoje. E sem eles também não daria pra fazer, né? Eles são um suporte. Ficou mais linda que nunca. Obrigada. Beijo, viu? Um beijo. Já foi pra... Você estudou de manhã ou da tarde? Não. De manhã. Você faltou a... Faltou? Não pode. Não pode. Não tinha prova, não, né? Não, não tinha nada. Bem. Obrigada, viu? Muito obrigada. Espero compartilhar com as mulheres que, através... O corte é muito importante. A gente consegue resgatar a autoestima. E não é simplesmente cortando curto ou longo. É entendendo o que existe dentro de cada um. É de dentro pra fora. Então, assim, exatamente. Obrigada, viu? Antes de um corte, sempre vai existir uma conversa. Obrigada. Obrigada e você é maravilhosa. Belo trabalho. Volte sempre, viu? Muito obrigada. Beijo, suas lindas. Pode ir, leva o microfone. Mas depois devolve pro Santos. Vamos trocar? Quem vem? Tanatã. Hoje eu tô no teatro musical. Tanatã. Ainda é cedo. Calma. Tomei café com canela, Bécio. Tô agitada. Bem-vindo, viu? Temos muito trânsito. Bom dia, pessoal. Muito. Com essa chuva, o problema do trânsito hoje é que não existem semáforos, né? Vocês sabem como é que é. São Paulo é mais ou menos assim. Não precisa chover. Se alguém espirrar, queima tudo. Não sei o que acontece, né? São todos. Não tem só um lugar, só um pedacinho, né? E a verdade é que ninguém nunca dá um jeito, porque todo mundo sabe que isso acontece. Mas também... Todo mundo reza. Vamos com Deus. Vamos com Deus. Eles querem que se dane. E a gente se dana. Então é isso. Então agora vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Já que a gente vai se danar, não pode falar isso não. Sim, sim, sim. Deixa comigo. Sim, a gente quer sentar? Ué, e você? Eu fico aqui do lado. É? Então vem. Meus convidados. Ó, vou te apresentar meus convidados. Nossa chefe. Hum, como vai? Bispo, Elane Bispo. Tudo bem? Pietro. O Pietro. Pedro. Teatro Musical, canta muito. Que bacana. Nosso Décio Pertinho. Que bacana, que bacana. Maravilhoso. Estava dando uma olhadinha ali enquanto estava me preparando para entrar em cena. Muito bacana. Chique. Vamos mostrar para ele então do que vocês são capazes? Agora? Já? Já. Valendo? Você vai mostrar do que você é capaz com ele? Não, assim não. Então deixa eu sair de cena. Não, não. Não espalhe, entendeu? Eu não quero ser testemunha de nada. Ele vai ficar assustado, entendeu? Não espalhe assim. Tá bom. Eu já fiz ele dançar aqui. Então tá bom. Bora? Para cantar. Para cantar. Agitado? Até abrir o botão, ó. Para dar movimento, né? Sim. Pietro, no nosso Papo em Dia. Essa foi a música que eu criei no programa. Canta comigo. E levantou os 100 jurados lá da plateia. 100 jurados aplaudindo. Vamos lá. Então, gente, aplaude também, viu? Não vamos ficar para trás do Canta Comigo, não. Put your lovin' hand out, baby I'm beckin', beckin', beckin' you So, put your lovin' hand out, baby I'm beckin', beckin' you So, put your lovin' hand out, darling Riding high When I was king I played it hard and fast Cause I had everything I walked away But you want me there But easy come and easy go And it would end So, anything I bleed You let me go Yeah, anything I feed You got me No, anything I seek You let me go But I plan and see Just let me go I'm on my knees While I'm beckin' Cause I don't wanna lose you Yeah, yeah Ra-ta-ta-ta I'm beckin', beckin' you So, put your lovin' hand out, baby I'm beckin', beckin' you So, put your lovin' hand out, darling I'm fightin' hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holdin' on I can't fall back I am just a cold But I'm afraid to play I'm beckin', beckin' you So, put your lovin' hand out, baby I'm beckin', beckin' you So, put your lovin' hand out, darling I'm beckin', beckin' you So, put your lovin' hand out, darling Beckin' you Uhul! Pietro no nosso Papo de Jornal Gente, tem que ter 100 pessoas, vai, ajuda! Uhul! Pra ele sentir tudo de novo Eita, entende tudo de música, viu? Uhul, não é coisa de louco Entende tudo de música Entende sim, fala Sim, começa com M, termina com A Tem uma porção de letras aí no meio Eu sei tudo isso de música Quando você vai tirar uma música, assim Quanto tempo você leva pra estudar música? Aprender? Não, de verdade, vai, sem... Cara, pra internalizar ela Porque é muito desalhe, né? Internalizar ela é uma semana É uma semana Uma semana É Aí eu gostei desse contraponto que você fez, né? Você começou cantando com toda a força, com toda a gana Aí, de repente, você tomou frontal Aí, aí deu aquela, né? Tomou frontal? Aí ele ficou, assim, bem romântico e tal De repente passou o efeito frontal, você viu? Eu acho legal esse contraponto, né? A gente chama na música de dinâmica É, dinâmica A gente tem uma dinâmica de crescer bastante, forte E aí piano, pianíssimo Sim, sim, sim Deve ser difícil de fazer, né? Porque manter, acho que uma coisa mais linear Acho que é mais tranquilo, não? Eu coloco... Eu penso na intenção do teatro Nessa hora eu penso que eu tô, tipo assim Na hora que eu vou bem pra baixo Eu penso que eu tô, tipo, num bar, assim Que eu bebi muito até as cinco da manhã Mas você tem imagens na cabeça É, e aí eu tô sem esperança, assim De encontrar a pessoa que eu queria encontrar E aí, sabe? Eu me tonteio um pouco Agora, também imagina se ele passasse a música inteira E o show inteiro que ele faz Cantando do jeito que ele começa Ele não terminava Não conseguia, né? Ele morria na metade Como é que você escolhe? Muito legal, Pietro Cara, depende do público, né? Porque cada público tem uma particularidade Mas eu escolho músicas também que eu goste de cantar E eu gosto de cantar essa coisa do punch Essa coisa forte Sim, você tá pegando, inclusive, músicas contemporâneas Você não tá pegando uma música nova, né? Você tá pegando uma coisa já Eu gosto de cantar Legião Eu gosto de cantar Engenheiros do Havaí Ai, dá pra tocar um Legião aí, gente? Bate pronto? Rola um... Sim? Um negocinho? Não? Um trechinho? Não? Ah, não rola no... Não rola no... Não rola no... Não rola no... Não rola no capela Não, não é a música, não Sim, sim, sim O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Isso aí Somos tão jovens Jovens Eu também Eu sou jovencito Jovencito Quem que você vai entrevistar hoje? Então, eu tenho a satisfação de receber hoje Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho já tá quase na hora O Pedro Fabrini O Pedro Fabrini Que é ator Ele é autor também Descreve peças Trabalhou já com gente famosíssima Trabalha e já trabalhou com gente famosíssima E nós vamos ter aqui então a presença dele Que ele vai nos falar um bocadinho sobre essa carreira dele bacana E os planos todos que estão aí se realizando É isso aí Boa, gente Cadê a chefe, gente? Foi embora Acho que ela Acho que ela foi pegar o molhinho Que lambispo Ah, gente, acontece Eu acho que ela foi comer alguma coisa Ela levou o pratinho, gente Ela foi escondida Tá, a gente tá engasgando aqui Programar o riso não tem jeito Derrubei o molho aqui Você foi até a padaria? O que aconteceu? Cala o café Engasgou? Você emocionada com a música do Pietro Desculpa Tá emocionada Coração não aguentou Coração não aguentou Obrigada, viu? Engasgou Muito certo pra você Você continua A gente quer comer os... Vocês não provaram ainda? Eu provei, mas eu não falei o que eu achei Ah, então fala, por favor Deus, seu veredito Eu achei umas notas de creme muito gostoso dentro do bolinho Sensacionalmente Nossa, gente Que avaliação chique Eu gostei muito, inclusive A gente vai levar Eu achei as notas da carne moída Maravilhosa Maravilhosa Toda a cremosidade da massa se destacou Esse programa tá uma frescura hoje Meninos Mais sucesso ainda pra vocês Voltem sempre Não é pra eu comer mais croquete, tá? Só são dois mesmo por convidados Eu tô acreditando Podem comer Fiquem à vontade Chefe Um beijo Eu que agradeço E desce o pitinini Segue com vocês Beijo no coração Até amanhã Até já Uhul